Se um dia um anjo declarou que tu eras cheia de Deus Agora penso em sou eu para não te dizer nada Cheia de graça, oh nome, cheia de graça, oh nome Olha a senhora Senhora, a palavra ensinou Que todos não te procuram Que as gerações te provam Agora eu também te irei Tu és mentira, oh nome, tu és mentira, oh nome, bem-aventurada Surgiu um grande sinal no céu Uma mulher revestida de sol A lua tripa, judice os pés E na cabeça, oh mal, amor, amor Não há com quem se compara Prefim do ambiente Se o criador te implorou Te imploramos, oh mãe Te imploramos, oh mãe Te imploramos, oh mãe Nossa rainha A lua tripa, oh mãe A lua tripla, oh mãe A lua tripla, oh mãe Obrigado. Amém. Graça plena, Dominus Tecum, E rene dicta tu In muliribus Et benedictus Fructus vendris Tu, Jesus Santa Maria Santa Maria 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 tener con mil Tu Nobis me católimos, noc, e te doro, e doro, moris nos te, amén. Nobis me católimos, noc, e te doro, e doro, moris nos te, amén. Nobis me católimos, noc, e te doro, moris nos te, amén. Nobis me católimos, noc, e te doro, moris nos te, amén. Nobis me católimos, noc, e te doro, moris nos te, amén. Nobis me católimos, noc, e te doro, moris nos te, amén. Nobis me católimos, noc, e te doro, moris nos te, amén. Nobis me católimos, noc, e te doro, moris nos te, amén. Nobis me católimos, noc, e te doro, moris nos te, amén. Nobis me católimos, noc, e te doro, moris nos te, amén. Nobis me católimos, noc, e te doro, moris nos te, amén. Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com teu povo, nossa mãe sempre será. Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com teu povo, nossa mãe sempre será. Amén. Amén.